A terra gira, 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 meu coração delira num bonde que vai longe Eu não quero previsões, nem traçar caminhos Prefiro as emoções, e o que nasce sozinho Eu sou um rei, que nunca vou ser coroado Que vivo para ser vizinho Dos que são fadados, a serem donos do destino A terra gira, 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 meu coração delira num bonde que vai longe Meu lance é inventar romances, meu jogo é um fogo ardente Meu sonho é a soma dos instantes, é o espelho presente Eu não vim à terra pra girar a guerra A terra gira, 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 meu coração delira num bonde que vai longe A terra gira, 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 meu coração delira num bonde que vai longe Torquato, ato democrático, demo Estamos todos no teu barco alto Na encruzilhada das palavras mágicas Deus e o diabo, teu retrato Na geleia geral Cadê o chão do carnaval? Hoje não tem drama, tele e palco Tudo é chama, raio de trovão Porto de salvação, porto de salvação Não há na vida Viver é morte sem medida Na geleia geral Cadê o chão do carnaval? Na geleia geral Cadê o chão do carnaval? Na geleia geral Cadê o chão do carnaval? Torquato, ato democrático, demo Em Tindorama Ninguém vê mais ninguém Em Tindorama Ninguém vê mais ninguém Em Tindorama Quem vem lá descuidado Tropicando em Tindorama Pindura e calhos de prata Espalham a fama No chão de estrelas dilata A nossa cama No canto esquerdo do riso Você esconde o que é preciso Esconder Ninguém pode saber 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 Ninguém, ninguém, ninguém Que não gama em Pindorama Quem é você? Quem é meu bem? Quem me ama? Eu não conheço ninguém Ninguém, ninguém Que não gama em Pindorama Em Pindorama Ninguém vê mais ninguém Em Pindorama Quem é quem? Quem é você? Quem é meu bem? Pendure calhos de prata Espalham a fama No chão de estrelas de lata A nossa cama No canto esquerdo do riso Você esconde o que é preciso Esconder Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Quem é você? Quem é meu bem? Quem me ama? Eu não conheço ninguém Ninguém, ninguém Que não gama em Pindorama Quem é você? Quem é meu bem? Quem me ama? Não conheço ninguém Ninguém, ninguém Quem é meu bem? Quem é meu bem? Quem me ama em Pindorama Panorama é legal, internacional e coisa e tal Panorama é legal, internacional e coisa e tal Panorama é legal, internacional e coisa e tal Reparo a torre da TV, não há madrugada mais fria Que esses dias sem você Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não me pergunte, não vou querer contar Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não me responda, eu vou querer voltar As sete cidades mortas Sete chaves, sete portas Da chapada do curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida E essa estrada é tão comprida Tão antiga, ai de mim Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não me pergunte, não vou querer contar Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não me responda, não me responda Não me responda, eu vou querer voltar As sete cidades mortas Sete chaves, sete portas Da chapada do curisco De onde eu vim Meu lugar é minha vida E essa estrada é tão comprida Tão antiga, ai de mim Se eu disser Para o bem, para o mal Aqui e agora O nunca e o sempre O frio e o quente O perfil da multidão E tudo mais E tudo mais E tudo mais E tudo mais A coração desgraçado Meu amor estancado pelo ditado Só confio em quem sofreu Tanto quanto eu E nem E nem Faz falta sua voz Que me diga Não fique triste Não fique triste Ninguém me ama Ninguém me chama São coisas do passado E nem E nem E nem E nem E nem Eu não sou mais Rei del mundo Logo, portanto, Rei mundo Me trago uma taça E uma garrafa de rum Me trago uma taça Que eu bebo Não trago Essa taça de rum Me trago uma taça Que eu bebo Tomo em torno Garrafa, garrafão, garrafo Afundo a nave Numa risada cavernosa Ei, ei Ei, ei Ei, ei Numa risada de rum Estranho Somos duas pessoas amaldiçoadas Não sei se há comum desgraça É a graça Que nos afasta e afeiçoa Te quero Apenas um estranho bem Que maltrata E quero Que posso ir dominar Para nada Para nada Nem sei se para Abandoná-la Ou se para Ter motivos De chorar Nem sei se para Nem sei se para Abandoná-la Ou se para ter motivos De chorar Estranho Somos duas pessoas amaldiçoadas A quem Deus e o diabo acompanha Achando graça De que toda desgraça feita Venha de um coração Que come do que rejeita Amaldiçoado Estranho Fruto Da paixão Eu sei que sou Um cravo negro Um triste cravo negro Do Pantanal Mas vou mandar pra você Um lírio branco Um alegre lírio branco Uma flor dos lagedos Uma linda flor Dos brejos sertanejos Uma carta de amor De amor Eu sei que sou Um cravo negro Um triste cravo negro Do Pantanal Mas vou mandar pra você Um lírio branco Um alegre lírio branco Uma flor dos lagedos Uma linda flor Dos brejos sertanejos Uma carta de amor De amor Meu amigo preferido Não me quer ferido Pelo chão Meu amigo mais incrível Nunca foi possível Em minha mão Minha amiga mais maluca Funde a cuca Pra me dizer que não Minha amiga mais bonita É o meu irmão Meu amigo preferido Não me quer ferido Pelo chão Meu amigo mais incrível Meu amigo mais incrível Nunca foi possível Em minha mão Minha amiga mais maluca Funde a cuca Pra me dizer que não Minha amiga mais bonita É o meu irmão Estrela de aço Estrela de aço Despedaça em meus braços As luzes e os cansaços Dos deuses que voam pelo espaço Sou sempre cowboy Quando viajo pelos corações Nos salões da vida Trocando emoções Minha arma é ser herói Das damas desconhecidas Das vidas que querem salvar o mundo Anjos, bandidos e vagabundos Estrela de aço Despedaça em meus braços As luzes e os cansaços Dos deuses que voam pelo espaço Triolei 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 Estrela de aço Despedaça em meus braços As luzes e os cansaços Dos deuses que voam pelo espaço Sou sempre cowboy Quando viajo pelos corações Nos salões da vida Trocando emoções Emoções Minha arma é ser herói Das damas desconhecidas Das vidas que querem salvar o mundo Anjos, bandidos e vagabundos Estrela de aço Despedaça em meus braços As luzes e os cansaços As luzes e os cansaços Dos deuses que voam pelo espaço Triolei 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 Palavras são cavalos de batalha São as navalhas Do poeta e do malandro Os amores batalhados Os amores batalhados Nos campos de jardim E nas guerras E nas guerras das varandas São cavalos de batalhados São cavalos de batalha As minhas frases cortadas A gravata do meu pai A cidade A cidade dentro da cidade A flor dentro do mato As constelações dentro do céu Vai cavalo de batalha Que talha e retalha Amortalha, mortadela Pensando na próxima parada E no queijo no qual O beijo dos ratos Só leva o cheiro Vai cavalo de batalha Que me leve pelas ruas De São Sebastião Com o ar Vitorioso De São Jorge Aquele que abre A guela do dragão E deixa seu coração Gravado nas paredes populares Vai cavalo pelos bares Pelos mares Batalhando a cidade Batalhando a cidade O mato e o céu A cidade dentro da cidade A flor dentro do mato A constelação dentro do céu Toda nudez Tem sua fantasia Tem sua roupa soberana Eu já morri De alegria Toquei cada pessoa humana Quem me ama Me odeia Na mesma semana Meu olhar É a lua cheia Uma nuvem cigana Ai de mim Ai de quem Tem a vida estranha Um artista Um pescador Procura um amor Na rua do ouvidor Nos mares da Espanha Nos mares da Espanha Os anos dourados De Copacabana As luzes e os pecados Minha alma profana Um dia eu vou A Bahia E és nós temos bananas Meu canto não atura A covardia O mundo no fundo Não me engana Meu olhar É a lua cheia Uma nuvem cigana Ai de mim Ai de quem Tem a vida estranha Um artista Um pescador Procura um amor Na rua do ouvidor Nos mares da Espanha Nos mares da Espanha Nos mares da Espanha Sei que de menino Na beira do rio Não havia outra Que não a voar Um bicho do mato Na beira do mar Não havia outra Que não a voar Como pássaros e urubus Anda vai menino Que no céu da noite Brilha lá Olhos nus O cruzeiro Do sul Como pássaros e urubus Andava Anda vai menino Anda vai menino Ave ave aventuras Quatro pontos cardeais Filhos do horizonte Azul Azul A fazer sumir Azul A fazer sumir A fazer sumir Azul Não havia outra que não a voar Um bicho do mato na beira do mar Não havia outra que não a voar Como pássaros e urubus Anda vai menino Que no céu da noite brilha lá olhos nus O cruzeiro do sul Como pássaros e urubus Anda vai menino Ave, ave, aventuras Quatro pontos cardeais Filhos do horizonte Azul Azul A fazer sumir Azul A fazer sumir A fazer sumir Outrug Onde Chanting A fazer sumir Obrigado.